Olá, salve, salve, muito bom dia, tamo aqui na PAM pra mais um Jovem Pan Morning Show, a revista radiofônica da PAM que traz informação Jovem Pan Morning Show, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo desta terça 10 de setembro de 2019, sejam bem-vindos Calafrios e indignação, as reações a um tweet de Carlos Bolsonaro em que o filho do presidente da república diz que por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos Tratamento secreto, o mistério em torno de um experimento pioneiro com células-tronco envolvendo o campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher Setembro Amarelo, no dia mundial de prevenção ao suicídio, a gente conversa com uma das maiores especialistas na área a psicóloga Karen Scavatini, esses são alguns destaques do Morning Show que está começando e você é nosso convidado especial, você que está começando o seu dia, trabalhando em seu home office chegando no trabalho, no trânsito das grandes cidades, plugado aqui na Jovem Pan ouvindo e acompanhando o nosso Morning Show, vem com a gente Bom dia Paulinha, temos uma tarde Opa, eu estou me autocensurando Que maravilhoso Eu cortei o meu próprio microfone Autossabotagem Paulinha, vamos lá para a nossa tag de hoje, que temos aí Vamos Ed, hoje a gente vai de tradição É hashtag JP Morning Show, você pode usar a nossa tag para mandar perguntas e também para participar do programa comentando os nossos assuntos, hashtag JP Morning Show Está liberado, qualquer assunto, pode falar, comentando, usando a nossa hashtag JP Morning Show e aqui no WhatsApp também Olha, está liberadaço, pode comentar qual que é uma das pautas aqui do nosso programa Daqui a pouco a gente tem essa entrevista com a psicóloga Karen Scavatini falando da questão do suicídio, envolvendo a relação desse tema tão tabu ainda na nossa sociedade Discutindo como isso entra na discussão na mídia Como isso também envolve a questão da saúde pública Daqui a pouquinho você pode mandar a sua pergunta pelo 11-931-17009 Mas não só, pode comentar também, como eu disse, qual que é uma das pautas deste Morning Que está apenas começando Oi Edgar, e a hashtag, a Paulinha e a equipe aí não quiseram pensar, né? É, hoje foi uma... Hashtag... Ai, dá umas férias pro pessoal, né? Dia da Marmota Ontem o pessoal inventou cada uma, aquele VAR na política Que hoje eu dei um descanso pra eles O pessoal tá tomando um cappuccino, entendeu? E a gente vai de tradição Mas eu gostei daquele gif que você colocou ali, o árbitro ali, né? Não é verdade? Se quadradinho Isso aí Mas é bom, enquanto branding É uma hashtag que nós somos Eu pensei... O pessoal pensou em criar a hashtag vias democráticas Não sei o que vocês acham Olha Boa Pois é Poderia dar alguma discussão É, daria uma bela discussão hoje Democracim seria a minha hashtag Democracim é ótimo Que que é isso, hein? Onde nós vamos chegar, hein? Ah, meu filho Ó, daqui a pouco a gente entra nessa discussão Pra ver o Morning Show em imagens Baixe o aplicativo da Pan Você leva a nossa programação pra conferir onde e quando você bem entender Também transmitimos pelo portal jp.com.br Pelo nosso canal no YouTube E também estamos nas mídias sociais No Instagram e no Facebook Passe pela nossa página Deixe lá o seu joinha que a gente fica amarradão Feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia Colado aqui na Jovem Pan Porque o Morning Show tá começando Antes da gente engrenar no papo aqui A gente pode falar dessa licença não remunerada Que é a licença não remunerada Pois é Depois da bomba de ontem no Twitter Que a gente vai debater aqui no programa também Com relação a que não chegaremos, né? Pelas vias democráticas As mudanças que almejamos no país Um tweet feito aí pelo filho Zero o que mesmo? Eu já tô todo confuso Zero dois Zero dois Zero três é o Dudu Ah, é verdade O caluxo é o zero dois Dizendo que não chegaríamos Zero dois Não chegaremos, né? Pelas vias democráticas As mudanças almejadas Mas Fevito Vamos falar dessa licença E não remunerada? Vamos O cara obviamente quer trabalhar, né? Quer ter mais tempo pra trabalhar Com o pai ali Já tava nessa função Desde o início do mandato Do pai Pois é E agora efetivamente Parece que, né? Assume o cargo A notícia saiu agora há pouco Porque as pessoas começaram A ler o Diário Oficial de hoje Foi publicado no Diário Oficial de hoje Um pedido do vereador Carlos Bolsonaro Do PSC do Rio de Janeiro Também conhecido como Vereador Federal O pedido de licença Não remunerada De seu mandato Na Câmara de Vereadores Do Rio de Janeiro No último dia 6 de setembro O parlamentar encaminhou o ofício Ao presidente da Câmara Jorge Felipe Que despachou o documento Na noite de ontem Dia 9 Já hoje Dia 10 Vocês veem que foi um processo Bem rápido Foi publicado no Diário Oficial O Carlos Bolsonaro Não explicou O motivo do pedido E usou um artigo Do Regimento Interno da Câmara Que aborda Sobre afastamentos Para tratar de assuntos Particulares O período máximo De licença sem remuneração Não pode ultrapassar 120 dias Por sessão Legislativa Ou seja A gente pode ficar Sem vê-lo Trabalhar na Câmara De Vereadores Do Rio de Janeiro Por alguns meses Por pelo menos Quatro meses O que acontece Com isso Para mim Pelo menos É bem claro Essa notícia É uma notícia De uma hora Mas é uma notícia Que mostra Claramente O que já acontecia A disposição dele Continua operando No governo do pai E não no trabalho Para o qual Ele foi eleito Aliás Continua Tuitando Em nome do pai Que coisa Que muita gente Desconfia Até hoje Na prática Vini As pessoas Vai lá Passa o fim De semana Articulando Ali as mídias Do pai Então é mais legítimo Que ele assuma De uma vez E vá para Brasília Direto Ficar ao lado Do pai Tem algum cargo Ali Dentro desse governo Ele que é muito Influente Dentro do governo Apenas Tuitando A gente já sabe Durante esse ano Que ele comprou Divergências Com ministros Do governo Que depois Acabaram saindo Com o próprio Vice-presidente O Hamilton Mourão E sempre que tem Uma fala Do Carlos Bolsonaro Isso repercute Bastante E mais um Mais um pouco Lá atrás Vini O Bebiano Que já havia sido Presidente do PSL Foi Saiu Foi desfenestrado Do partido Por conta Após uma fala Do Carlos Bolsonaro Do Carlos Bolsonaro Exatamente E só para dar um gostinho Da discussão Que a gente vai ter Aqui no Mórnio Daqui a pouco Sobre a frase Que está todo mundo Aí repetindo Reagindo Ao que disse O Carlos Bolsonaro Na noite de ontem Vamos colocar aí Murilão Um tweet rapidinho Do que ele disse Ele falava ali Sobre o governo Bolsonaro Que segundo ele Vem se fazendo Absurdos Que nos meteram No limbo E tenta nos recolocar Nos eixos Aí ele diz O enredo Contado Por grupelhos E os motivos Cada vez mais claros Aí ele usa Um cifrão ali Lamentavelmente São rapidamente Absorvidos Por inocentes Os avanços Ignorados E os malfeitores Esquecidos Quer dizer Tudo dentro De uma lógica Do Carlos Bolsonaro É aquele jeito Que ele escreve Ninguém entende Uma coisa Que só ele entende Mas aí depois Edgar O que chamou Mais atenção Foi o tweet Posterior Que ele diz Por vias democráticas Tá aí na política Desde os 17 Eu só queria dizer Uma coisa Cabeça vazia A oficina do diabo Dedinhos livres Nas redes sociais São a mesma coisa Perigo Perigo Vamos lá Artistas Esportistas Empresários E políticos Todos juntos Por uma causa Ontem Figuras públicas Como Fábio Porchat E Ana Maria Braga Deletaram Suas contas No Instagram Para chamar A atenção Para o Setembro Amarelo Um mês De ações Em prol da vida Que tem nessa terça-feira Sua maior vitrine Hoje 10 de setembro Dia mundial De prevenção Ao suicídio O Ministério Da Mulher Da Família E dos Direitos Humanos Está lançando Uma campanha Sobre o assunto Em que aborda Também A automutilação De crianças E jovens Vamos ver o vídeo Feito pelo Ministério Quem tem filho como eu É responsável Por cuidar de alguém Tem sempre a mesma preocupação Hoje está tudo Tão mais simples Tão mais rápido Tão veloz Que às vezes A gente nem percebe Que alguém do nosso lado Está passando por dificuldade Mudanças repentinas De comportamento Isolamento E marcas de cortes Pelo corpo Ou outros ferimentos São sinais De que alguém Que você tanto ama Pode estar em perigo Quem faz isso Contra o próprio corpo Não está querendo chamar atenção Pode ser o sinal De uma dor profunda Que só vai sarar Com acolhimento Atenção dos pais Da escola E com uma ajuda médica E psicológica A boa notícia É que isso tem tratamento Procure ajuda Dos profissionais De saúde mental E não se omita Não demore Pois a pessoa que você ama Pode estar em perigo Fale imediatamente Com os responsáveis Ou com o conselho tutelar Das cidades Em casos extremos Assume o serviço De emergência Se envolva Amo Abraço Acolha a vida Para falar sobre o tema Nessa data tão importante Está aqui com a gente No estúdio do Morning Show Psicóloga Karen Scavatini Mestra em saúde pública Na área de promoção De saúde mental E prevenção ao suicídio Pelo Instituto Karolinska Na Suécia Karen, muito bom dia Seja bem-vinda É um prazer te receber aqui Para falar desse assunto Tão importante Tão sério Bom dia Bom dia a todos É um prazer estar aqui hoje Também podendo falar com vocês E diminuir esse tabu Aumentar essa consciência pública Porque se a gente não falar As coisas não vão mudar Diminuir esse tabu Foi a primeira palavra Que me vem em mente Quando vi o assunto Da nossa pauta hoje Tratando da questão Do suicídio Nos últimos anos Pelo que parece A comunidade médica A imprensa E também Os produtos culturais Estão falando mais Sobre o suicídio É um tema que vem Sendo E vai impregnando De uma maneira mais Frequente Esses meios Aos quais me referi Isso tem dois lados ali Há mais informações Circulando E há mais informações Imprecisas Ao mesmo tempo E irresponsáveis também Como a senhora Está enxergando Esse equilíbrio Nessa balança Digamos Quais os cuidados Que é preciso tomar Para abordar Esse tema Bom primeiro A gente precisa pensar Sempre que suicídio É multifatorial Ele nunca acontece Por uma causa única E as pessoas Tendem a trazer Ou a tentar achar Que ela causa Então foi porque Perdeu o emprego Foi porque Terminou o namoro Foi porque Assistiu uma série As coisas Não são assim Que funcionam Acho que com certeza O debate Está mais acirrado Hoje As pessoas Estão falando Mais sobre Falando sobre Suicídio De uma forma Melhor Isso eu não tenho Dúvida Mas ainda assim A gente escuta Coisas como 90% dos casos Podem ser prevenidos Nós sabemos Que tem a prevenção Que é possível Ter a prevenção O suicídio É prevenível Mas a gente Não sabe exatamente Essa porcentagem Quando a gente Fala isso A gente dá uma culpa Para aqueles que ficaram Como se eles Não tivessem sido Capazes De prevenirem O suicídio Daqueles Que eles amavam A senhora falou Em séries Em algum momento A senhora citou Esse nome Por exemplo Tem a série 13 Reasons Why Os atores da série Quando do lançamento Vieram aqui Inclusive no Morning Show A gente abordou Essa questão A senhora acha Que uma série Que trata do tema Como foi Não sei se a senhora Teve a oportunidade De assistir Promove um serviço Ou um desserviço Porque teve toda uma crítica Em torno Do que seria Uma glamourização Uma cena muito gráfica E glamourização Pesquisas até Depois da série Que dizem que aumentaram Aumentou o número De suicídios Nos Estados Unidos O que tem de verdade De especulação Em cima disso Eu acho que estão saindo As primeiras pesquisas agora Então acho que precisa De mais pesquisas ainda Para a gente ter certeza De qual foi o impacto Da série Não tenho dúvida Que ela trouxe o assunto Para o debate Então se ninguém falava De suicídio de jovens A partir da série Começou a falar E tem os estudos Que vão mostrar Que muitos jovens Inclusive do Brasil Se sentiram parecidos Com os jovens Da série E isso é extremamente grave Porque se você olha O clima daquela escola É um clima terrível Com muito abuso de drogas Violência É um pressor E a própria Netflix Editou a cena Do suicídio Então a Netflix Editou a cena Já de olho Nessas primeiras pesquisas Que estavam saindo É, ela editou a cena Até por conversar Muito com os especialistas E entender Que talvez fosse melhor Tirar E deixar que a série Tivesse o acesso Ou fosse importante Por outras coisas Do que somente Aquela cena Sabe o que eu ia te perguntar Eles também colocaram Um aviso antes Até agora Na terceira temporada Onde o suicídio Não é mais o centro Da história Eles avisam Olha Se você não está bem Se você não está Num momento legal Talvez Essa série Não seja indicada Para você Procure alguém Para conversar Alguém na sua escola Um adulto Seus amigos Esse tipo de alerta É alguma coisa positiva E pode fazer a diferença Por exemplo Numa pessoa Que talvez Queira começar a ver Aí vê esse alerta E fala Puxa Essa série Quem sabe Não seja para mim Ou é mais Uma forma da Netflix Se proteger Não Eu acho que Essa série Esse aviso Pode ajudar Você não pode Colocar o conteúdo Simplesmente E também não avisar As pessoas vulneráveis Que lá tem alguma coisa Que pode ser um gatilho Então a partir do momento Que ela põe Que pode ser um gatilho Eu acho que isso Pode favorecer O que eu acho Que é complicado É que os adolescentes Viram a série E os pais não Então eles também Não tiveram com quem Conversar sobre os assuntos Pesados que a série tratava Então a gente sempre Precisa pensar também Não só no impacto Da série Mas como que ela foi Acolhida pelas famílias E como que teve Esse diálogo Se teve essa conversa Em torno do assunto Porque eu acho Muito legal Que a gente agora Em setembro Esteja falando mais Sobre suicídio Mas ainda assim As pessoas têm Uma dificuldade enorme De conversar entre elas Sobre o assunto Então ainda É uma barreira Que eu acho Que com o tempo A gente precisa passar Deixa eu colocar Na conversa Aqui com a gente O Adriles Jorge Que está participando Durante essa semana Com a gente Adriles é jornalista E escritor Adriles você já deve Estar na escuta Aí já E sabe que estamos Com a psicóloga Karen Scavatini Aqui Que é mestre Em saúde pública Na área de promoção De saúde mental E prevenção ao suicídio Pelo Instituto Karolinska Pode fazer uma pergunta A ela Bom dia Adriles Bom dia a todos Bom dia Edgar Doutora A gente Até pouco tempo atrás Havia um acordo tácito Da mídia De jornais De televisões Em não noticiarem Exatamente Sobre o suicídio Não darem dados Porque isso era visto Exatamente como Uma espécie de De incentivo A um tipo De comportamento suicida Que poderia Ter esse tipo De influência Direta da mídia A Paulinha falou Que exatamente Talvez Essa série Tenha feito Aumentar De alguma forma Isso eu acho Perversíssimo O número de suicídios Com a da identificação Como é que se lida Com essa A senhora acha Que quanto maior Transparência Maior visibilidade Em relação inclusive A números A estatísticas Isso pode De alguma forma Aumentar O número de suicídios Aumentar O padrão De um comportamento Do suicídio Ou o contrário Como é que isso Tá sendo colocado Hoje Dentro da mídia E como é que a senhora Analisa esse tipo De comportamento Da mídia Em relação ao suicídio Bom dia Bom dia Eu acho que A gente tem Dois tipos de efeito O efeito Werther E o que a gente chama De efeito papageno O efeito Werther É como dependendo De como um suicídio É noticiado Na mídia No geral Ele pode aumentar O número de casos E o papageno É o contrário Então se a gente Falar de suicídio De uma forma educativa De aumentando a consciência Ele diminui O número de casos Então eu não acho Que a mídia Deva se omitir Com relação ao assunto Ela só precisa Aprender a forma Correta de falar Então não romantizar O ato Não colocar Uma causa única Não colocar Que a pessoa agora Tá em paz Por exemplo Então dependendo Da forma como A mídia trata Isso pode ter Um impacto Tanto positivo Quanto negativo A gente sabe Que as pessoas Têm procurado Mais esse assunto Eu acho Que as estatísticas Precisam sim Ser colocadas Eu acho Que elas mostram A dimensão Do problema E acho Que também A gente não tem Ideia Se essa estatística Que a gente tem No Brasil Ela é correta Porque eu imagino Que ainda Os nossos números Vão ser de 30 40% maiores Do que a gente Tem hoje Deixa eu saber Uma coisa Se a senhora Entende que Há alguma relação Nesse individualismo Que a gente Tá vivendo Tá todo mundo Enfiado no seu próprio Mundo Olhando pra sua Própria tela Isso de alguma Maneira Faz com que Na visão Da senhora O número De suicídios Aumente Ou Diminua Como a senhora Enxerga E se a senhora Vê relação Entre essas duas Coisas que eu coloco Bom O individualismo Até o isolamento Em alguns casos Porque acho que a gente Pode dividir Essas duas coisas Isso vai ter um impacto No suicídio Então a gente vê Que as pessoas Os vínculos hoje Estão muito mais frágeis As pessoas Têm se relacionado De uma forma mais Não tão forte Não tão vinculada Isso também Vai fazer com que As pessoas não consigam Procurar ajuda Receber ajuda E fiquem Só preocupados Muito preocupados Com as suas próprias vidas É muito curioso Que você fala de isolamento Mas aí a gente vive Um momento em que Todo mundo Tá se falando muito Em redes sociais Eu acho que as redes sociais Devem ter um papel Muito importante Hoje em dia Tanto na prevenção Quanto também Na causa De suicídios Deve acontecer Muito bullying E aí eu fico me perguntando Um adolescente Que tá desabafando Pela internet E a gente acha Que ele tá em risco De suicídio Tem como procurar ajuda Via redes sociais A gente tem um endereço Que a gente indique A gente tem um telefone Que a gente indique Como era o caso Do CVV antes Porque é difícil saber Como encaminhar Alguém nessa situação Tem sim Todas as redes sociais Estão se mobilizando Pra prevenir o suicídio Então você tem canais De denúncia Dentro das próprias redes Que colocam dentro Da tela Da pessoa que você Põe que tá em risco O número do CVV E muitas vezes ligam A pessoa ao CVV E em alguns casos Mais extremos Elas podem mandar A polícia Podem mandar os bombeiros Pra casa da pessoa Se ela estiver falando O que vai fazer A gente tá lançando hoje Duas cartilhas De prevenção do suicídio Na internet Uma pra pais e educadores E outra para adolescentes Pra justamente poder trazer Como que a gente pode Prevenir o suicídio Dentro das redes Porque as pessoas Elas dão muitos sinais E elas colocam Muitas postagens Falando que querem morrer Que estão cansadas E aí as pessoas Perto olham E falam Não, isso daí não é verdade Porque quem fala Não faz Não leva a sério Mas doutora Também porque A questão da depressão mesmo Que pra muita gente Ainda é mimimi Né Ouve um jovem falar E fala Ah, que besteira Vai você aí Fazer a sua vida Você já Sabe Não leva muito A sério Essa questão Ainda existe muito isso Né doutora Existe muito isso Os pais ainda confundem Muitos sinais Da adolescência Com alguns sinais Da depressão Que o que vai Em alguns casos Variar É a intensidade E a frequência Desses sintomas Então um adolescente Que fica muito isolado É um problema Mas o adolescente Às vezes ele é Meio isolado Então a gente sempre tem que Os pais e a escola Precisam entender Estarem próximos Pra poder Ajudar esse jovem E olha só Não achar que depressão É uma frescura Entender que depressão É uma doença E que tem tratamento E os jovens Podem ter uma vida Muito boa Depois desse tratamento Doutora Você chegou a falar Sobre um possível Uma possível porcentagem Maior do que se fala Quais são esses números Então Hoje a gente tem No Brasil 12 mil suicídios Por ano Mais ou menos É um suicídio A cada 45 minutos No mundo A gente tem 800 mil suicídios Vai dar um suicídio A cada 40 segundos E a gente imagina Que são de 10 a 20 Tentativas Nesse mesmo período Nos grupos Que eu tenho De luto De pessoas enlutadas Pelo suicídio De cada 10 Uma aparece No atestado de óbito Que foi morte Por suicídio Então Se a gente faz Os números Através do atestado De óbito A gente já imagina Que talvez Esse número Seja muito maior Tem alguma relação De países Rapidamente Para a gente finalizar Doutora Uma relação de países Onde o suicídio É mais Frequente Eu ouço falar Do Japão Por exemplo Tem uma tradição Muito rígida Na educação Então muitos jovens Se suicidam Tem notícias De muitos jovens Se suicidando no Japão Tem alguma relação De países Assim E suas culturas Associado ao número De suicídios Sem dúvida Ontem a Organização Mundial Da Saúde Lançou um novo boletim Onde se eu não me engano A Guiana era o primeiro lugar A Rússia era o segundo O Japão Eu acho que estava em quarto Ou quinto Eu não me lembro exatamente Mas sem dúvida nenhuma O aspecto cultural Vai ser importante Não só o aspecto cultural Mas também o abuso de álcool Como é o caso da Rússia Sim Perfeito Olha A gente conversou aqui Com a psicóloga Karen Scravatini O Setembro Amarelo Aqui também A Jovem Pan Discutindo essa questão Muito séria E importante E que ainda é tratada Como um tabu Na sociedade Obrigado Viu doutora Pelo papo aqui Obrigada Eu que agradeço Um bom dia a todos Agora 11 horas Ou melhor 10 horas 23 minutos Horário de Brasília Vamos seguindo aqui No Morning Show Tem mais assunto Para a gente tratar Cadê Onde é que está Aqui no roteiro Aqui página 3 O assunto agora É política A gente estava falando Aqui do tweet Do Carlos Bolsonaro A gente pode avançar Um pouco mais Nessa questão O Carlos Bolsonaro Fez um tweet Ontem Ele que se licenciou Da Câmara dos Vereadores Do Rio de Janeiro Obviamente Para estar mais presente Em Brasília E confirmar O título de vereador federal Que o Fefito falou aqui Já De uma forma mais eficaz Porque vai estar ali Em Brasília Para quê, né Vini? Para estar junto do pai E continuar trabalhando E atuando junto do pai Exatamente Agora de maneira mais direta Quem sabe Talvez ele saia um pouquinho Do Twitter Será? Do ouvido Vamos aguardar Mas ontem realmente Gerou bastante polêmica E as declarações Do Carlos Vamos retomar Né Edgar Para quem ligou No Morning Só agora As falas aí De Carlos Bolsonaro Sobre a situação Atual Do país Um primeiro tweet Numa linguagem Carluchista Vamos dizer assim Onde ele diz O governo Bolsonaro Vem desfazendo Absurdos Que nos meteram No limbo E tenta Nos recolocar Nos eixos O enredo Contado por grupelhos E os motivos Cada vez mais claros Aí ele usa um cifrão Lamentavelmente São rapidamente Absorvidos Por inocentes Os avanços Ignorados E os malfeitores Esquecidos Aí Vini Tem uma questão Dos inocentes Eu fico pensando Quem deu o voto De confiança Ao Carlos Bolsonaro Para atuar Como vereador No Rio de Janeiro Falando em inocentes A confiança Depositada nele Para fazer um trabalho Pela cidade Do Rio de Janeiro Que problema Não falta Por ali Abandonar o cargo Pedir essa licença E ir para Brasília Abandonando Seus eleitores No Rio de Janeiro Fico pensando Como é que estão se mentindo Essas pessoas Que votaram nele E se faz uma associação De que quem está Contra este governo É porque está interessado No dinheiro E aí ele prossegue E aí a frase Que acabou gerando Mais polêmica Que é Por vias democráticas A transformação Que o Brasil quer Não acontecerá Na velocidade Que almejamos E se isso acontecer Só vejo todo dia A roda girando Em torno Do próprio eixo E os que sempre Nos dominaram Continuam nos dominando De jeitos diferentes Aí depois Ele conclui Que ele fala Como meu pai Também estou muito tranquilo E o poder Jamais me seduziu Boa sorte Sempre a todos Nós Colocou ali A bandeira Do Brasil Agora Este trecho Edgar Pode voltar um pouquinho Murilão Rapidamente Só para a gente Frisar nesse trecho Por vias democráticas A transformação Que o Brasil quer Não acontecerá Na velocidade Que almejamos Ou seja Por quais vias Então o Carlos Está sugerindo Que o Brasil Precisa ter Para que as coisas Para que as coisas Avancem Então Alguns questionamentos Começaram a ser feitos Já neste tweet Do Carlos Bolsonaro Até por uma seguidora Aí pode avançar Murilo Pode avançar Um depois desse Também Por favor Como a Fernanda Que colocou assim Carlos Como assim Isso aí é grave Por vias democráticas É o único jeito Que deverá ser alcançado O nosso sucesso Continuemos na luta Continuemos Confiando no governo De seu pai Aí o Carlos Bolsonaro respondeu Óbvio Então quer dizer É difícil compreender Vamos colocar as coisas Todas ali Nesse contexto aí Bolsonaro é um cara Que já fez declarações Estapafúrdias Com relação a ditaduras Com relação a um posicionamento Defendendo Torturadores O clã Bolsonaro É afeito a esse tipo de regime É afeito Tem várias decisões Que o colocam próximo Sabe de quem pasmem Próximo a Maduro Isso As coisas que o Bolsonaro Anda fazendo E a maneira como ele enxerga o mundo E propaga A visão dele de mundo Se aproxima muito Do que Maduro faz na Venezuela Acusou tanto O Brasil De virar uma Venezuela Que quem sabe Agora no governo dele Pode ser que o Brasil De fato vire E teve a fala Do Eduardo Bolsonaro Também tempos atrás De falar de fechar o congresso Então todas essas flertes Bastante antidemocráticas Aí você pode voltar Murilo No outro tweet Que o Carlos Bolsonaro fez É um pouco mais cedo agora Porque aí as pessoas começaram Pode voltar um tweet Antes desse Porque aí as pessoas Começaram a questioná-lo Sobre aquele twitter Como a Fernanda Fez E aí ele escreveu Agora virei ditador PQP Deu risadas E deu Uma boa noite A todos E agora vamos Edgar As reações De autoridades públicas Sobre o que disse O Carlos Bolsonaro Vamos lá O Jean Wyllys Por exemplo Ex-deputado federal Licenciado Assim como o Carlos Bolsonaro Agora Também respondeu No próprio tweet Do Carlos Bolsonaro O seguinte Maldito Você Seu pai Seus irmãos Seus ministros E suas milícias Representam Para a democracia brasileira Aquilo que células cancerígenas Representam Para um corpo Antes sadio Foi profundo Aí na reflexão O Jean Wyllys Outras reações Também O PSDB Se manifestou De maneira Oficial Na verdade Dando ali Uma indireta Nem citou O Carlos Bolsonaro Mas o PSDB Publicou uma mensagem No twitter Dizendo o seguinte Por vias democráticas O brasileiro Elegeu presidentes Apoiou impeachment Dos que cometeram Irregularidades Por vias democráticas O brasileiro Elegeu Bolsonaro E tirou o PT Figuras autoritárias Insistem Em transformações Que não sejam Pelas vias Democráticas Mas a democracia É a única Opção Possível Esse então O tweet Do partido O PSDB A deputada Do PDT Tabata Maral Escreveu que Para Carlos Bolsonaro Vias democráticas Não trarão A transformação Que o país Precisa O que ele sugere A tirania A democracia É o único caminho A se seguir Para termos Uma sociedade Justa Livre E inclusiva O nosso avanço Será pela pluralidade E não pela censura E repressão Tivemos a manifestação Também Do Guilherme Boulos Do PSOL Que foi candidato A presidência Pelo partido Que escreveu Que Carlos Bolsonaro Expressa O chorume Mais autoritário E doentio Não fosse filho Do presidente Merecia apenas O desprezo Não é o caso Pode estar vocalizando Um desejo De quem governa O país Por isso Deve ser enfrentado Com firmeza Ele Sua família E os agregados Milicianos E várias outras Manifestações Como do Paulo Pimenta Também Do PT Outros deputados Federais Como a Samia Bonfim A Erika Cocá E a Thalira Peroni Todos aí repudiando Esta fala Que eles consideram Uma ameaça Do Carlos Bolsonaro Digar Olha Vini Muito se fala Em dias Como os de hoje Que a gente vive na política O que poderia unir O país Esse tipo de declaração Vai unindo o país Não só a oposição Como você leu Alguns tweets Mas as pessoas De bom senso Inclusive as pessoas De bom senso Que votaram No Bolsonaro E que agora Frente a uma declaração Como essa Vão se apercebendo A cada ação A cada fala A cada ato Em que Nós estamos metidos Adrilis E aí O que você pensa A respeito Dessa declaração Do Carlos Bolsonaro Foi uma coisa De caso pensado Fica até parecendo Que foi tudo calculado Ali né Antes de dormir Altas horas da noite Manda uma dessa Depois fala boa noite Tchau Olha O Carlos Ele é de certa forma A parte Que se arroga Erudita da família Bolsonaro né Então ele se arroga Como se fosse Um estudioso de filosofia Mas ele não se expressa Muito bem Eu acho que ele não Articula muito bem As ideias E as vezes acaba Expectorando Um tipo de Consciência maligna Que ele não percebe Dentro de si Eu quero crer Que ele não percebe Tá Ele poderia Ele poderia dizer assim Sendo complacente Com a frase dele Diz que Platão 2500 anos atrás Também não gostava Muito da Da ideia De democracia Que seria A ditadura Do vulgo Em contraposição A uma espécie Ditadura Dos melhores Que seria feita Por uma hierarquia De grandes filósofos Mas eu quero Mas eu quero crer Que o clã Bolsonaro Não é exatamente Um bando De filósofos Uma ditadura De olhos Não seriam Os filósofos Almejados Por Platão Então querendo Tentando ser complacente Com essa frase Do Bolsonaro Eu acho que talvez Do filho do Bolsonaro Eu acho que talvez Tenha se equivocado No seu princípio platônico Até porque O clã Bolsonaro Tem mais Afeição Por um tipo De ditadura Não exatamente Também afeita Ao conceito platônico Como o Pinochet Como a ditadura Nossa mesmo Dos anos 70 Que eles têm Uma certa simpatia De fato Objetivamente A democracia Olha só Vou dar um pouquinho De razão Para o caso Ela demora mais A ser efetiva No sentido De planejar E de construir Algumas soluções Imediatas Mas o problema Que você não tem A democracia Essas soluções Imediatas A primeira Dessas soluções Imediatas É uma ditadura Então sem a democracia A pior Das soluções Imediatas Aparece E aí eu fico Com o Winston Churchill A democracia É problemática De fato Ela é complicada Ela é complexa As relações Desconluem Os de poder Ela se constrói Em cima Da relação tensa Entre os três poderes Entendeu? Os Bolsonaro Que pese Algum tipo de Possível virtude Dentro dessa fala Pelo menos Eles são esquizofrênicos É um governo bipolar É um governo esquizofrênico Que diz uma coisa Mas faz outra Ao contrário A gente vai ver Na próxima pauta O Bolsonaro Cada vez mais O governo Tem se alinhado Com as outras instituições Inclusive no mau sentido Sem a atenção prometida Pelo princípio teórico Clássico Da democracia Dos três poderes Eles têm feito certos Acordos Não exatamente Muito claros Em relação ao STF Em relação ao Congresso Enfim Mas eu quero crer Que o Bolsonaro Que o Carlos Bolsonaro Na melhor das hipóteses Tenha se equivocado Filosoficamente Entendeu? E não tenha querido Dizer o que disse Mas disse uma grande Uma batata Antifilosófica Acho que eu encontrei Alguém mais otimista Que eu Só lembrando Você citou aí Um pouco das falas Do presidente Bolsonaro Estou lembrando aqui Exaltou o Stroess O ditador paraguai O Pinochet O brilhante lustra Notório e torturador Agora sim Eu discordo do Adriles Numa coisa Eu acho Que o clã Bolsonaro Tem certa simpatia Pela nossa ditadura Eu acho que ele tem Bastante simpatia Pela nossa ditadura Pela ditadura Que a gente viveu E isso ficou bem claro Fica bem claro Nos depoimentos deles Eu sinceramente Concordo com o Adriles Também no que ele diz Enquanto a esquizofrenia Porque é um governo Que prega ordem e progresso E luta contra o crime E tudo mais Mas investigar miliciano Que é bom Inclusive miliciano vizinho A gente nunca viu Investigar o que herói De fato A gente também nunca viu Mas assim Só pra concluir Adriles O que me deixa Mais passado Por mais que a gente tenha visto Várias reações O que me deixa mais passado De ver o filho De um presidente Falar isso É não ver Um país inteiro Se queixando Do absurdo Que é O filho De um presidente Sugerir Uma ditadura Porque é isso Que tá implícito Né gente É isso Que tá pressuposto Eu acho Um filho influente Exatamente Isso sinaliza mais pra mim Sobre a deseducação Do Brasil Como um todo mesmo Porque a gente vive Num país em que A deseducação É um projeto Do que sobre O Carlos Bolsonaro Porque os absurdos Que ele fala Já viraram piada Há muito tempo O modo como ele escreve Que ninguém entende Já viraram piada Há muito tempo A vontade que dá É de sair na rua E sair perguntando De um por um Se as pessoas sabem O que é democracia No fim das contas Defina democracia Porque é assustador Que as pessoas Não estejam Reclamando Aliás Vai ser o meu momento De trazer o Lula aqui Coisa que eu evito Se fosse o filho do Lula Tweetando Esse tipo de coisa Esse país já teria Vindo abaixo Pronto, falei Ontem eu tava assistindo Não, mentira O país sempre Tá vindo abaixo Ontem eu tava assistindo Ao Roda Viva Pela TV Cultura Tava lá o ex-ministro Da justiça José Carlos Dias Advogado José Carlos Dias E ele dizia O seguinte Uma coisa que até Vai ao encontro Do que eu também Imagino A cúpula A parte intelectual Do exército Hoje em dia Quero crer Também aí fazendo Um esforço De otimismo Quero crer Mas pelo que observo Existe muita gente Qualificada Na cúpula do exército Que rechaçaria Qualquer possibilidade Aventada De se entrar De novo Em um regime Ditatorial Quer dizer O exército Quero crer A cúpula do exército Não vai embarcar nessa São outros os tempos São outros os modelos Essa coisa do Brasil Cada vez mais Pelo que diz aí Reforça um argumento Da oposição Se transformar De se transformar Num párea Do mundo Quer dizer Criando atritos Onde não deveria Onde deveria haver Troca Enfim Diplomáticas Em prol Do comércio Dos interesses Do Brasil Nas divisas brasileiras Com relação A parte comercial Cria-se um ambiente Totalmente Desfavorável Em algo Que já não está bom Onde querem chegar Qual é a estratégia Por trás Qual é o objetivo Final de tudo isso Fica a questão Para a gente refletir Esse desgaste Geralmente Pelos filhos do presidente Que não é uma novidade E poderia fazer Muito sucesso No reality show Keeping up With the Bolsonaro Claro Mas infelizmente Não é um programa De televisão Não é E aí realmente É algo a se preocupar Enquanto se ele Não estivesse falando Nada Pensa Que louco seria Mas não houve uma ameaça De colocar o 02 Na linha De ele Não atrapalhar mais O governo De dar uma isolada nele Pelo menos no começo do ano Se falou muito nisso Dadas as muitas asneiras Que ele já tinha falado O Adriliz Eu nem lembro se você ganhou Ou não o reality show Mas você é um expert Em reality show Você ficou rico Ganhou um milhão Ou não Eu me confundi Eu nem ganhei nada Eu nem ganhei nada Eu nem ganhei amor Afeto E alguns Mas você Mas você Mas você É um expert Em reality show Essa sugestão da Paulinha Poderia cair bem De repente Not bem O reality show do governo Não só cai bem Como já acontece É uma dinastia democrática Do Bolsonaro E seus diletos filhos Como se fosse um rei liar Com os três filhos homens Que querem de alguma forma Partilhar O cheiro do poder Mas mais uma vez Fazendo um advogado Diabo Ou de Deus Para que Deus Ilumine a cabeça Do clã Bolsonaro Os três filhos Não tem nenhum tipo De poder efetivo Graças ao bom Deus Eventualmente Eu acho que se dá Muita mais uma vez Muita importância As falas do Carluxo Ele pode até ser Uma espécie de Mr. High De consciência obscura Dos desejos recônditos Do pai Para dizer um conceito De inconsciente coletivo Do Jung Mas efetivamente Como o general Como o general Santos Cruz Então ele tem Uma influência Muito forte Naquilo que ele diz As falas dele Onde está exatamente O inimigo real Concreto E onde está Esse inimigo oculto Criado E aí o próprio governo Deixa de falar Das suas conquistas Combate à inflação Uma certa retomada Do crescimento Uma certa retomada Do emprego Para ficar exatamente Centrado na figura Do filho do presidente Que é da onde Filósofo metafísico Político Falando sobre aquilo Que ele não entende Então mais uma vez Eu tenho que fazer Uma pequena crítica À mídia De ficar dando Um destaque gigantesco A alguém que não tem Pelo menos De maneira concreta Um poder efetivo E que diz As batatas Que ele diz Que todo mundo sabe Que ele vai continuar Nos próximos quatro anos Mas Adrílis Ele tem um poder efetivo Porque ele cuida Das redes sociais Do pai Então a gente tem Alguém que além De ser vereador Democraticamente eleito Pelo Rio de Janeiro Está de fato Aconselhando o seu pai Quanto as suas estratégias Digitais Por exemplo Mas a questão É saber se o pai Obedece Aos conselhos Infames do filho Ah você tem dúvida Do ponto de vista Do ponto de vista Calma Do ponto de vista Da ação efetiva Isso não tem acontecido Pelo menos No planejamento De governo Existe alguns Claro Alguns ministros Caíram Dois ministros Caíram Na verdade Mas um deles Mais por incompetência Tipo Como velhos Por exemplo Do que outra coisa Do que qualquer tipo De difamação Ou ataque injusto Do Carlos Bolsonaro O vice-presidente Parece que já se afeiçoou Novamente ao clã Bolsonaro Pararam de falar O Olavo parou De picar Em relação A supostas teorias Conspiratórias Em relação ao governo Voltou ao que ele sabe Fazer bem Ele saberia falar Sobre liberdade E democracia E conceito platônico Talvez eu acho Que o Carlos Bolsonaro Devesse se aconselhar Inclusive Com a parte boa E virtuosa Do Olavo de Carvalho Para ensinar Filosofia política Para ele Ô Adrílis Olha Eu gravei essa parte Se o Carluxo É o Mr. Hyde O Dr. Jack É o Olavão Já que estamos falando Des personagens Meu namorado Mandou aqui uma mensagem Dizendo que o discurso Do Carluxo Lembra muito da Daenerys No final De Game of Thrones E com relação Ao conceito de democracia Eu vou ficar com aquela Do Ciro Gomes Ao ser questionado Uma pergunta maluca Do Daciolo Durante as eleições Que falou A democracia é uma delícia Mas ela tem certos custos Às vezes muito caros E às vezes Lê esses tweets Do Carlos Bolsonaro É o custo democrático Que a gente paga Ô Adrílis Eu preciso ir para o break A diferença tem O pressuposto da estupidez Ou pior Da falsa inteligência Ilustrada Daquela pessoa Que tem uma boa intenção De dizer algo Para além Da realidade visível E diz algo Para a quem Exatamente da realidade visível Enfim Eu acho que o Carlos Precisa dar um pouquinho mais Para se expressar Um pouquinho melhor Quem sabe ele consegue Tirar do seu coraçãozinho Alguma verdade Concreta Mas que possa ser expressa Verbalmente melhor Para não causar Esse tipo de confusão E vocês da mídia Para de dar atenção A esse menino Você está na mídia Você também está Você agora é mídia Sai dessa Você entrou no barco Meu amigo Você está raipado Eu não Eu sou igual o Coppola Eu sou um comentário Ah tá Eu dou a Mônica No computador Aqui para você Eu adoro frases Essa falsa Essa falsa Inteligência Ilustrada Mas o Carlos está certo É só um meteoro Segura aí Segura aí Valeu Segura aí Adriles A gente já retoma Aqui 10h44 Horário de Brasília Jovem Pan Morning Show Rolê de Notícias Oferecimento Smart Fit O presidente da República Jair Bolsonaro Passa pela quarta cirurgia Após a facada Para correção de uma hérnia E passa bem A partir de quinta-feira O presidente já está liberado Para fazer despachos De dentro do hospital Despacho? Tipo uma cumba? Trago a pessoa armada Em três dias No caso Ele passa tanto pano Nos filhos Que deve se achar Um pai de santo Santo? Vamos combinar Que os filhos dele Não tem muita coisa Santo 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 São Pedro Santo Flávio Bolsonaro inclusive Já fez até um vídeo De dentro do quarto Do hospital Assistindo Chaves Amanhã eu volto no batente Por enquanto Meu programa favorito O Chaves Tamo juntos Um abraço todo mundo E não queria Pois agora sim Eu quero E a gente achava Que era só o Lula Que gostava do Chaves Sinal que o Bolsonaro Tá bem Me surpreenderia Se ele estivesse assistindo A Globo Encontro com Fátima Já pensou? É isso aí Muito boa essa matéria Sobre empoderamento feminino Nas comunidades Do quilambola Tá ok? Tá ok Faltou beijo gay Ele passa no Twitter Aí ele estaria mal A força tarefa Da Lava Jato Em São Paulo Denunciou Lula E seu irmão Por corrupção passiva Continuada Segundo o Ministério Público Federal Frei Chico Recebeu Um milhão e cem mil reais Por meio de uma mesada Paga pela Odebrecht Entre os anos De 2003 E 2015 Como parte De um pacote De vantagens Indevidas Oferecidas ao petista Pela empreiteira Foram denunciados também Os empresários Emílio e Marcelo Odebrecht E o ex-diretor Da imprensa Alexandrino Alencar Na denúncia Contra Lula E Frei Chico A promotoria De São Paulo Diz que a mesada Paga pela Odebrecht Ao irmão do ex-presidente Fazia parte De um pacote De vantagens Indevidas Aceitas pela dupla Entre outros itens Do pacote Estão as reformas Do sítio De Atibaia Pagamentos Por palestras E uma doação De um terreno Para o Instituto Lula Vou passar a bola Para o Adrílis Está na linha Com a gente aí Adrílis Deixa eu ver se está aqui Ou perdemos a conexão Com este Filósofo Escritor Jornalista Adrílis Jorge Não está na linha Com a gente Bom, o fato é que A questão que fica É se Todas essas denúncias Enfim, condenações Em torno do ex-presidente Lula Que esse problema Com a justiça do Lula Coloca no debate público Ali Acalorado Sempre acalorado Das razões Pelas quais ele foi condenado Se não há provas Contra No processo Do qual ele foi Condenado Se não há provas Para que ele Tenha sido De fato Condenado Com justiça Tem todo Esse discurso De um lado E de outro Com relação A figura do Lula E ele representa Mesmo Essa liderança No PT Haja vista Que até hoje No partido Ele tem Essa influência Ele tem Essa Ingerência Muitas vezes Nas decisões Que o partido Toma E estando lá Onde ele está Preso O partido Acaba ficando Refém Dessa pauta Lula livre Que ao mesmo tempo Acaba sendo forte Para uma parcela Da população Que ainda se mantém Ali Dentro dessa pauta Dentro desse viés De que o Lula Tem que ser solto E eles estão Junto com o PT A todo custo Mas que afasta Uma outra grande parte Da população Também Que não quer nem saber Que quer que o Lula Seja de fato Investigado E condenado Pelos crimes Que cometeu E agora vai ser Interessante observar A medida em que Essas denúncias Avançam Os outros processos Em que ele está Sendo investigado E as reportagens Que ainda são Também Divulgadas Que ainda continuam Do Intercept A gente teve Por exemplo No início dessa semana Uma reportagem Bastante Forte Falando ali Sobre Do vazamento Sobre o vazamento De outras ligações De outras interceptações Telefônicas Que mostrariam Que o Lula Não estava Só interessado No cargo Como ministro Da casa civil Para se livrar Da justiça Mas por um interesse Político mesmo E que essas gravações Não teriam Vido a público Justamente Para não mostrar Que aquela Mensagem Que se tornou Pública Não fosse desmascarada E essa aqui Se tornou pública Lembrando Captada Pós período ali Por uma questão A alegação Ali da Força Tarefa É que por uma questão Das empresas De telefonia Esse bloqueio Não havia sido feito E essa mensagem Que foi divulgada Que foi publicizada Pela Força Tarefa Foi feita Depois do período Agora Essas outras mensagens Vini Que também Serviriam Para Pelo menos Considerar Outras possibilidades Para aceitação Para dar um contexto Da situação Claro que o contexto Fica claro Que o contexto Ali do Lula Aceitar Ser ministro Do chefe Da Casa Civil Implicaria sim De um momento A partir da assinatura E aceitação dele Para o cargo No convite Da Dilma Rousseff Do foro O prerrogativo De foro Que aí o caso Todo passaria Para o STF Passaria Para o Supremo Tribunal Federal Agora As outras mensagens Também Muito provavelmente Como são muitas As mensagens E os diálogos Ali transcritos Pelos investigadores Da Polícia Federal E que foram levados A Força Tarefa Da Lava Jato Foram feitos Em períodos Legais Da obtenção Dessas conversas E as coisas vão Agora tendo um novo O próprio Gilmar Edgar Quando foi perguntado O Gilmar Que derrubou A decisão Do Lula Virar ministro da Casa Civil Falei Olha Eram as informações Que tínhamos Na época Exato Bem lembrado Vini Vamos lá Para BH Onde o Adriles Está baseado E comentando Aqui com a gente No Morning Show Durante essa semana Adriles Aqui fiquei Com a seguinte Questão Será que Alguma condenação Essas questões Relacionadas As denúncias Envolvendo O ex-presidente Lula Serão capazes De demover Os mais fanáticos Da ideia De que o Lula É como ele diz O homem mais honesto Do mundo Como é que você Enxerga Essas Notícias Agora Que surgiram Com a Vaza Jato Acerca desse áudio Que foi vazado E das outras informações Que foram mantidas Em sigilo Sinceramente Não As pessoas Vão continuar As pessoas Que acreditam Na inocência Na santidade E canonizam O Lula E acham Que ele é uma vítima De um sistema opressor De uma elite Obscura E oculta Que age contra ele Enfim Teorias das conspirações Tem a direita E a esquerda Vão continuar Acreditando nisso Por uma razão Muito simples Uma razão Psicanalítica Você imagina Uma pessoa Isso serve Para as universidades Serve para a grande parte Da classe artística Do país Alguns formadores De opinião também Imagina uma pessoa Crescendo Em meio a uma ditadura De direita Etc Durante 30 40 anos Criando uma imagem Simbólica De um tipo De sociedade Um tipo De visão Sociopolítica Que tem E depois Essa visão Sociopolítica Muito encarnada Encampada No PT E na figura Do Lula Um homem de esquerda Que se contrapõe A supostas Elites Conservadoras E quando Essa visão De mundo Rui Rui Essa suposta De visão De mundo Rui Cai por terra Você tem O maior esquema De corrupção Já descoberto Na história Da humanidade Essas pessoas Não vão conseguir Demover Esse tipo De imagem Que tem Para a razão Psicanalítica É difícil Você ir contra Toda a convicção De uma vida inteira Então quando um cara Como sei lá Um Chico Buarque Que é um enorme Artista Acredita Piamente De maneira Absoluta Na inocência De um homem Que é um criminoso Declarado Absoluto Total Não é por Mau caratismo Ou má fé Ou perversidade Ou nem por burrice É por uma patologia Psíquica Agora Eu queria me alongar Um pouquinho Nesse meu comentário Pode dizer Da tristeza Que eu tenho Pelo Lula Que eu não acho Que ele é uma Má pessoa Juro Não acho Que ele é uma Má pessoa Nem má Intencionada Ele é um sujeito Que tinha convicção Que a corrupção Era entranhada No país Entranhada No Brasil E aí Entra A perversidade Meu tom Edgar Da esquerda Daquela coisa De projetar Uma utopia Que nunca chega Um lugar nenhum De um país melhor E pra chegar A esse tipo De utopia Vale tudo Inclusive Usar Os elementos De corrupção De um sistema Que ele acha Que é corrupto Que é o capitalista Pra conseguir Almejar algo mais E inocentemente Achar que não vai Se corromper Também Percebe? É uma utopia Da perversidade Que toda a teoria Da esquerda É essa E o Lula É mais triste ainda Porque ele se corrompeu A despeito dele ser Evidentemente O chefe Do maior esquema De corrupção Da história Da humanidade Não é exercício De retórica É isso Da humanidade Ele se corrompeu Por migalha Se corrompeu Por um sitiozinho Por um salário Que pagaram Ao irmão dele Por um apartamentinho São coisas pequenas Que ele achou Na ilusão Megalomaníaca dele De um sujeito Que acha que iria salvar O país Que eram benesses Que lhe cabiam Que ele teria direito A esse tipo de coisa Como se fosse Uma esmola Em relação Ao grande Homem Que ele seria E que salvaria O país da corrupção Usando dos mesmos Instrumentos de corrupção Note bem Isso é ideologia Por sobre um homem Isso é ideologia Falando pela pessoa A utopia De um lugar Nenhum De um lugar Idílico Que a gente vai chegar E pra gente chegar A esse lugar A gente vai usar Dos instrumentos Da corrupção Sem se corromper Esse lamento É a ingenuidade Que banha O mal O mal nunca é O Edgar Deixa eu filosofar Um pouquinho Não como o Carluxo Mas como o Adriano O mal nunca é Autoevidente O mal é sempre A pressuposição De um bem Que você está fazendo E que você não percebe O exercício maléfico Que você pode fazer Em nome desse bem Por isso que o Lula Esse lamento Que você faz Ao falar da figura Presidentes Você tem Desde que Todos eles Todos eles Se unem em relação A questão Da falsa Condenação ao Lula A uma perseguição Ao Lula Não, eu vejo 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 muita Crítica De alas À esquerda Inclusive Que se consideram À esquerda Do PT Fazendo críticas Ao que Ao que Se defendeu Numa teoria E que na prática Não se confirmou É o tal do negócio Ao assumir O poder Ao assumir A máquina O Lula Ao invés de fazer Em outros parâmetros Um governo Aderiu A uma causa E se rendeu A um mecanismo Viciado Não Como não Como não Me diga por que Me diga por que não Ideologicamente A teoria E a prática Da esquerda Alguém pode dizer Ah, existem vários tipos De esquerda Mas em essência Em teoria política Isso é leninismo A teoria e a prática Política Dentro de um princípio De esquerda Que é o princípio Do PT PT de raiz É exatamente esse É você usar Das engrenagens Corruptas De um sistema Para criar um sistema melhor Isso é O exemplo máximo Disso Foi o nenhum soviético Você estava otimista Até agora Quando falava do caluxo Você virou um pessimista Você estava otimista Até agora Eu falava do caluxo Isso é realidade política Isso é história O que os soviéticos O que os russos fizeram Você criou Um sistema soviético Comunista Estalinista Em substituição A um sistema opressor Corrupto Canalha Que era o fizarismo E aí substituição A esse O que você fez? Revolucionou Todo o país Todo mundo ficou alegre E fez exatamente Um sistema Tão ou mais Muito mais corrupto Muito mais opressor Que aquele Esse é o problema histórico De toda a esquerda O Lula Não é uma pessoa Ele é um artífice De um tipo de ideologia Que é fadada Ao fracasso Sempre Que você imagina Uma utopia Você usa das engrenagens De um poder Que você considera Carcomido e corrompido Para estabelecer Uma coisa melhor E você se corrompe Ao mesmo tempo Você nunca Nunca chega a essa utopia De um mundo melhor E transforma o mundo Na merda Eu penso que assim Essas coisas Podem ter ocorrido Dessa forma Muito mais por obra De um acaso Do que de uma coisa Premeditada Para seguir à risca O que aconteceu A partir da revolução russa Ele sabia O que estava fazendo Quando comandou O mensalão Quando comandou O petrolão Tem elementos Da própria Lava Jato Que sabe Que ele tinha Plena consciência disso Não tem prova factual Pelo amor de Deus Daqui a pouco Vai virar igual Você vai ser processado Adrins Eu preciso fazer um break Aqui Agora 11 horas 4 minutos Horário de Brasília A gente já retoma Aqui no Morning Show Não saia daí Voltamos rápido Bora lá Vamos falar do que interessa Paulinha Vamos entrar nesse papo Aqui falando da Socialite Kim Kardashian Ela chorou É sério o assunto Estou brincando aqui Mas ela chorou Recebeu o diagnóstico De lúpus Esse momento Foi registrado Inclusive no reality show Sobre a vida dela E da família Da Kim Kardashian Que é o Keeping Up With The Kardashians Fiz uma brincadeira lá Com o Keeping Up With The Bolsonaro Que seria livremente Inspirado nesse reality Que traz a vida das Kardashians É um sucesso de audiência Nos Estados Unidos É um dos propulsores Também Da carreira Da Kim Kardashian Que hoje Não é só uma socialite É uma empresária De muito sucesso É a mulher também Do Kanye West Eles são tipo Um casal Muito falado Porque ele também É bastante polêmico No mundo da música E aí aconteceu Exatamente isso Edgar Foi revelado Na verdade Foi um exame inicial O que que acontece A Kim Kardashian Tá com uma dor Na articulação do pulso Faz muito tempo Que ela lida com isso Ela já tinha um diagnóstico Anterior E agora Voltou essa dor Ela procurou um médico E começou a fazer os exames Então o doutor Daniel Wallace É quem liga pra ela E diz que no exame De sangue Os anticorpos dela Foram positivos Pra lupus E artrite reumatoide E aí ele explica Que isso não quer dizer Que ela tenha lupus Com certeza Que mais exames Teriam que ser feitos Um ultrassom no pulso Enfim Mais exames Pra descobrir Se de fato Seria o lupus Porque só a dor Na articulação Edgar Não caracteriza Doença Ela vem associada A febre Erupção cutânea Feridas Ao cansaço físico Então são vários Sintomas aí Pra caracterizar a doença Então foi um diagnóstico Inicial Em relação a esse Exame de sangue O lupus Tem sido amplamente Discutido Porque a Lady Gaga Também testou Pra lupus E ela não tem A doença Mas ela tem ali Na genética dela Alguém Algum lugar Onde pode Acontecer Dela desenvolver Essa doença Aqui no Brasil A Astrid Fonsnelli Fala abertamente Sobre ter lupus E a gente tem A Selena Gomes Que aí foi um caso Onde o lupus Levou Realmente A ela necessitar Um transplante De rim Você se lembra Uma amiga Doou esse rim Pra ela Uma situação Bastante atípica Até porque Na doação Normalmente Alguém da família E tal Mas no caso Da Selena Gomes Veja Já é um Um desdobramento Do lupus Onde o seu A sua defesa Do corpo Começa a atacar Os seus próprios Órgãos Então pode ser Numa articulação Pode ser Num rim Exatamente E aí o sol Também vira um problema Na vida dessas pessoas Realmente Tem que se cuidar E é isso A Kim Kardashian Trazendo isso No reality show dela Parece uma grande exposição Uma coisa até trágica Ela receber esse diagnóstico Ela chora Ela tem que passar isso Pra família Mas por outro lado Abre o diálogo A respeito Esclarece-se mais Sobre esse assunto Porque É uma doença De diagnóstico Relativamente novo E quanto mais cedo Você descobre Melhor você consegue Lidar com a doença Não Não há dúvida Que ela é uma grande Desdivulgadora Tudo que ela faz Acaba virando assunto Acho incrível Que se discuta lupus Mas a minha questão Quanto a esse reality show Especificamente É o quanto É espontâneo O que é mostrado nisso Porque é um reality show Mega roteirizado Mega dominado Pela mãe dela Todo acontecimento Tá previsto antes Toda participação Tá prevista antes Então o quanto Essa é uma consulta Espontânea Ou essa é Uma segunda consulta Para que se passe No reality show Depois de um diagnóstico Pré-diagnóstico Aí essa é uma questão Que a gente mais vai saber Mas que é um reality show Muito ensaiado E essa é uma questão Bem legítima Ah é Vamos lá Girando o assunto Outra polêmica Do dia de ontem Também oriunda Da família Adivinha Bolsonaro Foi causada Pela foto Que a gente vai ver agora Solta aí pra gente Essa foto Murilo É o seguinte Ela ocorreu Quando vocês podem ver Quem nos acompanha Em imagens Qual o problema Que vocês viram aí agora Não Tá tudo bem Você tá se recuperando bem Essa é a boa notícia Você tá se recuperando Mas o filho lá Olha a cintura dele Você nem viu ali Na cintura dele É o seguinte O registro da visita Ao pai Presidente Que se recupera bem De uma cirurgia Em São Paulo O deputado federal E aspirante A embaixador do Brasil Em Washington Eduardo Bolsonaro Aparece com uma Arma na cintura Mas é fetiche isso Adrilis Só pode ser fetiche Meu caro Ah essa é uma falsa polêmica Né Dom Ele é policial federal Ele é policial federal Ele tem porte Tem porte de arma Meu caro A grande arma A grande arma letal Tanto dos Bolsonaro Quanto de algum político incisivo Que faz arma de sua palavra É a palavra Entendeu Isso tem ferido muito mais As suscetibilidades As sensibilidades alheias Da mídia De outros políticos De outras pessoas Que não tem opinião Que se coaduna a sua Agora Isso é mais É mais uma bolha de espuma De uma mídia Que não tem o que dizer Pelo amor de Deus O cara é policial Ele anda armado Eu acho isso tão simplório Sabe o que eu acho Adrilis? Vou te provocar Será que isso não é Product placement? Aquele merchan Bem espertinho Pra divulgar uma causa Sabe quando você tá numa novela E alguém toma uma Sei lá Exatamente Parece um produto ali Do nada Que depois você vai ver Mas que causa Você vai levar uma arma Pra fazer o que Calma 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 Vou acabar Não 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 Porque a gente sabe Primeiro que ele é muito A favor do armamento Ele tá em plena campanha Desde sempre Mas no hospital? Então é Prosaicamente Prosaicamente sim E número dois A gente também sabe Que eles têm contato Com fabricantes de armas Eu faço até o jingle De publicidade Aqui nós salvamos Vida de qualquer jeito Tirando outras vidas Pra salvar a vida Do inocente Ou recuperando a saúde De meu pai Que defende A vida do cidadão Inocente Através do uso Nas armas Continua o comentarista Do Morning Show Tá melhor Rodrigues Mas você deu a resposta aí Pra pergunta O que o cidadão Vai fazer Dentro de um quarto Do hospital Onde o pai Tá cercado De seguranças Com uma arma E expor desse jeito Num lugar que você mesmo Falou Que é pra salvar vidas Qual que é a necessidade Disso Uma exposição barata Gratuita Não é Eu acho que é A foto foi tirada Com a intenção Você já assistiu Poderoso Chefão? Já Tentaram matar Dom Corleone No hospital Quando ele estava Fragilizado O homem foi defender O pai dele Imagina Tem gente que anda Com um vibrador Na bolsa O que tem Que tem que andar Com cada um Com seu fetiche Mas não sai mostrando Ô Adriles Eu tô adorando Essa mistura aí De histórias De ficção Filosofia Você é um armamentista A gente tá te conhecendo Agora Um pouco melhor Em detalhes As suas opiniões Como você enxerga O mundo Eu acho que isso causa Esse caos Aqui no Morning Show Em torno das nossas Reflexões De discussões Só queria fazer um apontamento Você falou que as palavras Muitas vezes São mais perigosas Perem muito mais Letais E nocivas Mas o problema É quando se associa Palavras perigosas Letais Nocivas Com armas De fogo Quer dizer Você ganhou A potencialidade Não só o velho clichê O velho clichê É verdadeiro São as pessoas Que matam As armas É só um instrumento É um meio O fim Em si mesmo É a pessoa Que defende O inocente De um bandido Através das armas Calma Enfim Aí eu tenho que concordar Com os Bolsonaro De alguma forma Eu acho que isso é uma Bolha de polêmica vazia E a questão do armamento A questão das armas Essa liberação O que você pensa Eu já imagino Mas vamos lá Eu como liberal Acho que o sujeito Tem Quando ele tem Exatamente Um instrumento Psicológico Social Para poder Se armar Poder carregar Uma arma Ou portar uma arma Ou ter posse de uma arma Dadas as devidas Condições Sócio-psicológicas Que ele tiver Eu acho que ele pode ter Como se fosse Uma geladeira Um carro Qualquer coisa Você pode usar arma Qualquer coisa Pode ser uma arma Sim, sim Na garantia Da liberdade individual Dadas As devidas Responsabilidades Geladeira a criança Também abre Pensa nisso Deixa eu fazer Uma provocação Muitos que defendem O armamento E a liberação Da questão da posse E até do porte De arma Falam que inclusive É para colocar O cidadão Em defesa própria Contra o Estado São princípio americano São princípio dos Estados Unidos Como Sim, mas eu acho que isso já está ultrapassado Eu acho que no Brasil A questão do armamento É muito simples Já houve uma cultura Não Desarmamentista Nos anos 70 E 80 E o índice de homicídios Era muito menor Do que o de hoje Ou seja A gente já experimentou Uma flexibilização do armamento Em um período específico Da história E de alguma forma Funcionou Depois do estatuto Do desarmamento Os homicídios Explodiram Isso Aí contra esses fatos É impossível Ter um argumento sólido Sim, mas em outras circunstâncias Outro volume De gente Outro momento Tal É... Você ia falar, Vitor? Não Daqui a pouco a gente segue aqui No Morning Show Segura aí O Adrilis Agora 11 horas 20 minutos Horário de Brasília O novo programa Da Fernanda Gentil Na TV Globo O Se Joga Ganhou data de estreia E quais são os detalhes? O Vitor, vi que É meio É o frango com tudo dentro E fala o que é isso Essa é a melhor definição Desse programa É o frango Com tudo dentro A Fernanda Gentil Vai comandar Mas não vai comandar Sozinha não Vai ter a companhia Do Érico Braz E da Fabiana Carlos Que também são apresentadores Do programa Além deles Tem humor com O Paulo Vieira O Jefferson Schroeder Que é maravilhoso E o Marcelo Adnet Que vão se revezar Fazendo paródias E sátiras Vai ter entrevista Com celebridades E vai ter notícias do dia Vai ter dicas de economia Dicas culturais Dicas de saúde É basicamente Como se o É de Casa O Vídeo Show E o Encontro com Fátima Bernard Se encontrassem E virassem uma coisa só O título eu acho péssimo Se joga Mas sei lá A proposta da Globo É arejar as tardes É tirar o peso De um mundo Que já está cheio De problemas E te fazer pensar Em outras coisas Te alienar um pouquinho Te deixar livre O programa foi apresentado À imprensa Ontem E aí Ele vai estrear No dia 30 de setembro Logo depois Do jornal Hoje No antigo horário Do vídeo show O álbum Da grande família Sai do ar Inclusive A direção É da Daniela Glazer Com direção geral Da Bianca Lopes O Se Joga Vai ainda Revesar Várias pautas E várias celebridades Durante a semana Então Não muito Por acaso Você vai ver O Marcelo Adinei Segunda, quarta e sexta Ou talvez A Dani Calabresa Vai lá e faça Uma participação especial A ideia é que todos Façam paródia Do que está acontecendo No mundo artístico Em situações comportamentais Eu acho Que esse programa Tá tipo Muito sobre tudo E muito sobre nada Ao mesmo tempo Muito pouco delimitado Mas isso é só Uma opinião de jornalista Que cobre o mundo Da televisão Há 14 anos E isso não significa Que estou denunciando Minha idade Posso ter começado Ainda no berçário É Pra finalizar O que eu tinha falado Do Se Joga Eu queria falar De uma outra coisa Ontem aqui A gente falou Sobre o caso Da Bienal Do Marcelo Crivella E eu citei O pedido dele Ao STF Encaminhando Por acaso Um livro Que era de Portugal Essa informação Foi divulgada Pela própria Assessoria Da Bienal E divulgada Também pela Folha De São Paulo E acabou Não se comprovando Verdadeira A prefeitura Do Rio de Janeiro Em nota Para a imprensa Disse que não procedia Então aqui É importante Fazer o que Um bom jornalista Faz E todo jornalista Tem que fazer Que é a retratação A gente dá a notícia Mas dá a errada também Posso fazer um comentário Rapidinho Sobre o que se joga Rapidinho Vai lá Fernanda Gentil Não merecia isso Pra tirar a menina Do esporte Onde ela tava consolidada Tava crescendo Pra colocar Num programa como esse Que já tá Já tá assim É Você acha que já vai dar errado Eu tô ouvindo Fadado É fracasso Olha só Isso daí é um Video show Requentadíssimo Tem história aqui Na rádio De gente que tá Consolidada Num programa De grande audiência E que tá querendo Ir pro esporte Não sei Vou falar Não sei Eu vou deixar no ar Vini ela pode ser Canção mate Por uma Luciana Hulk Das tardes Eu sei da Fernanda Gentil Que já não merecia Tem gente talentosa Nesse programa Mas a ideia é péssima Mas Fernanda Gentil Você merece Sabe o que? Ser esse exemplo De representatividade Você é Amém Vini vou falar Querer falar de esporte Com você Meio que na periférica Ali do esporte Olha De repente A indireta Se resolveu A cara dele Vini Vamos falar Do Michael Schumacher Ídolo da Fórmula 1 Os melhores pilotos Da história da Fórmula 1 Ele vai ser submetido A um tratamento Com células-tronco É isso? Isso Por um médico pioneiro Que é o Philippe Manachet E ele foi recebido ontem Edgar Num hospital Em Paris Na França Segundo o jornal Le Parisien Seria já a segunda vez Que o Schumacher Teria ido A esse hospital Mas a informação Só se deu agora Porque o jornal Obteve realmente Um furo ali De reportagem Porque se trata De um caso Que é um mistério A família Do Schumacher Principalmente A esposa dele Guarda ali As sete chaves Qual que é O real Quadro de saúde Do Schumacher Isso desde que ele Se acidentou Lá em dezembro De 2013 Depois ele ficou Quase um ano Internado E depois ele foi Se recuperar Em casa Ele que entrou Em coma Induzido Foi se recuperar Em casa E a mulher Não revela Mais detalhes Disso Então agora Que tem essa Primeira informação De que ele teria Ido a este Hospital na França A ser atendido Por este médico Que é pioneiro Em células-tronco Uma operação Lá Onde ele teria Ali Faria ali Uma terapia celular Para tratar De uma insuficiência Cardíaca E isso Entraria em todo O organismo Do Michael Schumacher Ele teria chegado A este hospital Coberto Por um lençol E por uma Grande Enorme Equipe de seguranças Também Para ninguém Ficar sabendo Mas o jornal Teve acesso A esta Informação Pode ser que a gente Tenha mais detalhes Edgar Em dezembro Quando se promete Um documento Chamado Schumacher Que será revelado Realizado com o apoio Da família E com os amigos Deve ser exibido Pela televisão E vai dar mais detalhes De como o Schumacher Está Mas é um grande mistério É um drama Que a gente Acompanha Desde Do acidente E o mais incrível Se deu nos Alpes franceses Edgar Esquiando Bateu a cabeça Numa rocha Fora do esporte Que ele praticou A vida inteira Que é um esporte De risco E que poderia ter Ele poderia ter Sofrido um acidente Como sofreu O acidente Mas foi Levado a essa situação Por um acidente De Esqui Esquiando Exatamente Olha Vamos finalizar O morning Aqui dessa Terça-feira Até tinha colocado Uma música aqui Não entrou Perdeu Que pena Prepari tudo Adrilis Valeu Obrigado pela participação Amanhã você volta Com a gente Aqui no morning show Beijos letais Para todos Seu arminha Beijo até amanhã No paredão A gente fica por aqui Amanhã a gente retoma Na programação Da Jovem Pan A partir das 10 da manhã Mas não vou embora Sem antes agradecer O prestígio Da sua audiência Muito obrigado Por estar com a gente Até agora Ó Ed A gente foi para os TTs Com a hashtag JP morning show Então eu vou escolher Um vencedor aqui No twitter E vou passar as coordenadas Para receber seu kit Do morning Isso aí Cuidem-se Tchau Morning show Tchau 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 Tchau